Você junto a mim Opa, o que deu agora? Vamos conversar é Agora vamos, corra Espera atacar primeiro, espera alguém atacar primeiro E ataca Mata esse carinha primeiro Corre Opa, ali tem pouco de erva, pega depois Mata, com quadrado Pega a erva, com quadrado Mata escaninha Mata escaninha Suba as escadas Mata esse ninja Imitação de Kakashi Vamos por aqui Aperte quadrado Para pegar o raio azul Isso ai parece um monte de sangue Aperte select para sair da animação Para ser mais rápido, para zerar mais rápido Vamos aqui, aperte quadrado Opa Opa Agora vamos aqui correndo Vira esquerda Espere, ataque a primeiro alguém ai E mata ele Não morreu Não morreu é Vamos aqui Aperte quadrado Para pegar uma vermelha Não sei para que, não sei o que faz Acho que faz o cara dormir Não deixe a guria ser atacada Não deixe a guria ser atacada Não deixe a guria ser atacada Nossa Matou Vamos por aqui Vai Por que não está nem entrando a porta ai Entra nessa porta Pega esse bagulho branco Quer dizer azul É Branca Oxi Vamos aqui reto Mata primeiro O que está cá Mata os carinha Mata os carinha Agora vamos aqui por aqui Não, não, não Sai guria Vamos aqui por baixo Vamo aqui por baixo Hum Mata Ai É Deixa a guria morrer Não deixa a guria morrer Pelo amor de Deus Pega Pega a ervinha Se recupera Que Agora vamos voltar com o gordão O gordão é foda Sobre as escada Agora chefão 2 Opa, não, ainda não Mata esse cara do chapéu Matou Ei O que é isso? Raptaram a guria Tinha que ser loira mesmo Ah galera, morri E agora? Caralho Bosta Tchau Tchau Tchau